Jeremias, capítulo 38 E disseram os príncipes ao rei Morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade E as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras Porque este homem não busca a paz para este povo, porém o mal E disse o rei Zedequias Eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei Que estava no átrio da guarda E desceram a Jeremias com cordas Mas na cisterna não havia água, senão lama E atolou-se Jeremias na lama E ouvindo Ebed-meleque, o etilpe Um eunuco que então estava na casa do rei Que tinham posto a Jeremias na cisterna Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim Logo Ebed-meleque saiu da casa do rei E falou ao rei, dizendo Ó rei, senhor meu Estes homens agiram mal Em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta Lançando-o na cisterna De certo morrerá de fome no lugar onde se acha Pois não há mais pão na cidade Então deu ordem o rei a Ebed-meleque, o etilpe Dizendo Toma contigo daqui trinta homens E tira a Jeremias o profeta da cisterna Antes que morra E tomou Ebed-meleque os homens consigo E foi à casa do rei Por debaixo da tesouraria E tomou dali uns trapos velhos e rotos E roupas velhas E desceu-os a Jeremias na cisterna Por meio de cordas E disse Ebed-meleque, o etilpe A Jeremias Põe agora estes trapos velhos e rotos Já apodrecidos Nas axilas Calçando as cordas E Jeremias assim o fez E puxaram a Jeremias com as cordas E o alçaram da cisterna E ficou Jeremias no átrio da guarda Então o rei Zedequias Mandou trazer à sua presença Jeremias o profeta A terceira entrada da casa do senhor E disse o rei a Jeremias Pergunto-te uma coisa Não me encubras nada E disse Jeremias a Zedequias Se eu te declarar Porventura não me matarás E se eu te aconselhar Não me ouvirás Então jurou o rei Zedequias A Jeremias em segredo Dizendo Vive o senhor que nos fez esta alma Que não te matarei Nem te entregarei na mão destes homens Que procuram a tua morte Então Jeremias disse a Zedequias Assim diz o senhor Deus dos exércitos Deus de Israel Se voluntariamente saíres Aos príncipes do rei de Babilônia Então viverá tua alma E esta cidade não se queimará a fogo E viverás tu e a tua casa Mas Se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia Então será entregue esta cidade Na mão dos caldeus E queimá-la-ão a fogo E tu Não escaparás da mão deles E disse o rei Zedequias A Jeremias Receio-me dos judeus Que se passaram para os caldeus Que estes me entreguem na mão deles E escarneçam de mim E disse Jeremias Não te entregarão Ouve, peço-te A voz do senhor Conforme a qual eu te falo E bem te irá E viverá tua alma Mas se tu não quiseres sair Esta é a palavra que me mostrou o senhor Eis que todas as mulheres Que ficaram na casa do rei de Judá Serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia E elas mesmas dirão Teus pacificadores Te incitaram E prevaleceram contra ti Mas agora que se atolaram os teus pés na lama Voltaram atrás Assim que a todas as tuas mulheres E a teus filhos Levarão aos caldeus E nem tu escaparás da sua mão Antes pela mão do rei de Babilônia Serás preso E esta cidade será queimada a fogo Então disse Zedequias a Jeremias Ninguém saiba estas palavras E não morrerás E quando os príncipes Ouvindo o que falei contigo Vierem a ti E te disserem Declara-nos agora O que disseste ao rei E o que ele te disse Não nulo encubras E não te mataremos Então lhes dirás Eu lancei a minha súplica diante do rei Que não me fizesse tornar a casa de Jônatas Para morrer ali Vindo pois todos os príncipes a Jeremias E interrogando-o Declarou-lhes todas as palavras Que o rei lhe havia ordenado E calados O deixaram Porque o assunto não foi revelado E ficou Jeremias No átrio da guarda Até o dia Em que Jerusalém foi tomada E ainda ali estava Quando Jerusalém foi tomada Jeremias Capítulo 39 No ano nono de Zedequias Rei de Judá No décimo mês Veio Nabucodonosor Rei de Babilônia E todo o seu exército Contra Jerusalém E a cercaram No ano um décimo de Zedequias No quarto mês Aos nove do mês Fez-se uma brecha na cidade Entraram nela Todos os príncipes Do rei de Babilônia E pararam na porta do meio A saber Nergal-Sarezer Sangar-Nebo Sar-Sequim Rab-Saris Nergal-Sarezer Rab-Mag E todos os outros príncipes Do rei de Babilônia E sucedeu que Vendo-os Zedequias Rei de Judá E todos os homens de guerra Fugiram Saindo de noite da cidade Pelo caminho do jardim do rei Pela porta que está Entre os dois muros E seguiram Pelo caminho da campina Mas o exército Dos caldeus Os perseguiu E alcançou As Zedequias Nas campinas de Jericó E eles o prenderam E fizeram-no subir A Nabucodonosor Rei de Babilônia A Ribla Na terra de Amat E o rei O sentenciou E o rei De Babilônia Matou em Ribla Os filhos De Zedequias Diante dos seus olhos Também matou O rei de Babilônia A todos os nobres De Judá E cegou Os olhos De Zedequias E o atou Com duas cadeias De bronze Para levá-lo A Babilônia E os caldeus Incendiaram A casa do rei E as casas Do povo E derrubaram Os muros De Jerusalém E o restante Do povo Que ficou Na cidade E os desertores Que se tinham Passado para ele E o restante Do povo Que ficou Nebuzaradã Capitão da guarda Levou cativo Para a Babilônia Porém os pobres Dentre o povo Que não tinham nada Nebuzaradã Capitão da guarda Deixou na terra De Judá E deu-lhes Vinhas E campos Naquele dia Mas Nabucodonosor Rei de Babilônia Havia ordenado Acerca de Jeremias A Nebuzaradã Capitão da guarda Dizendo Toma-o E põe sobre ele Os teus olhos E não lhe faças Nenhum mal Antes Como ele te disser Assim procederás Com ele Por isso Mandou Nebuzaradã Capitão da guarda E Nebuzasban Rabisariz Nergal Sarizer Rabimag E todos os príncipes Do rei de Babilônia Mandaram retirar A Jeremias Do átrio da guarda E o entregaram A Gedalias Filho de Aicão Filho de Safã Para que o levassem A casa E ele habitou Entre o povo Ora Tinha vindo A Jeremias A palavra do Senhor Estando ele ainda Encarcerado No átrio da guarda Dizendo Vai e fala A Ebed-meleque O etilpe Dizendo Assim diz o Senhor Dos exércitos Deus de Israel Eis que eu trarei As minhas palavras Sobre esta cidade Para mal E não para bem E cumprir-se-ão Diante de ti Naquele dia A ti porém Eu livrarei Naquele dia Diz o Senhor E não serás entregue Na mão dos homens A quem temes Porque certamente Te livrarei E não cairás A espada Mas a tua alma Terás por despojo Por quanto Confiaste em mim Diz o Senhor 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 Diz o Senhor